e fala pessoal mais um vídeo do canal mais uma vez pipa você que acompanha o canal aí hoje eu vou demonstrar como é que eu faço quando cai uma pipa assim ó ou está guardado fica no telhado toda quebrada vou aproveitar todas as talas eu fiz aqui uma pipa de saco reciclável agora tô entregando aqui no parar esse tipo de saco como é que eu fiz vou fazer nessa aqui pra você ter uma idéia então aqui é um saco bem fino mesmo consigo aproveitar e fazer pipa bom o pessoal no canal perguntando qual é essa tala que eu só falar tala amarela é desse aqui ó isso aqui é chamado de jupati tem muito com pessoas também conhece como miriti é vendido na feira do ver o peso aqui no parar bem baratinho aqui dá para fazer bastante já o a fibra eu não sei o local específico quem vende mais isso é que é utilizado muito em internet por fibra ótica o pessoal aí que conserta como eles têm isso aqui ó a vez estão trabalhando em jogo fora isso aqui a fibra então tem no canal como é que faz pipa com duas fibras ou com essa tala aqui no meio tem gente aí para fora do Pará aqui que tira de outro local então aqui no Pará é muito utilizado aqui da tala de da da palmeira da jupati tá bom vamos lá vou aproveitar essa pipa aqui quebrada vamos começar aqui ó poderia fazer uma grande mas só que eu vou fazer demonstração nessa aqui ela não vai ser uma uma pipa muito grande não a nossa pipa aqui olha que fizeram com a tela bem fraca mesmo mas dá para aproveitar E aí E aí E aí e olha só o tamanho dessa desse material aqui ó muita pipa dá para fazer daqui e quero aproveitar mandar um abraço aí para o canal Júnior Lima Luan e seus vídeos Eduardo FF Caio FF para todos que acompanham fazendo falha agora é uma sacola de da Lê Biscuit e não está abrindo ela e quem está assistindo pela primeira vez o canal tem vários vídeos sobre como fazer pipa feitoral que é chamado de cabresto barriga vamos tá abrindo aqui passa dessa maneira bem devagar passa várias vezes que vai vai também olha aí olha aqui olha aí ó a terceira e eu faço aí muita pipa fazendo e é só na super tem da banca de sucesso esse aqui dá pra fazer uma bem grande só que como eu vou aproveitar a tala essa pipa aqui eu vou dar pro meu sobrinho que tem quatro anos ele tá se pedindo essa pipa dele aqui quebrou então vou fazer outra pra ele eu vou usar essa imagem aqui ó fazer ponta com ponta aqui aproveita pra igualar aqui ó essa imagem que tá aqui com essa que tá aqui pago na reta qual o segredo aqui agora é ver o tamanho da tala que eu tenho tem esse tamanho aqui então eu faço mais ou menos por aqui ó pra que eu possa ter a barriga nela fazer a barriga dela qualquer que eu fiz aqui naquela pipa reciclável só com reciclável coloquei essa fita aqui nas pontas Vamos lá. Vamos lá. Agora vou fazer a barriga dela. Sem barriga a pipa não fica legal. Vira aí para que eu deixei o espaço na tala. Você que já sabe fazer pipa, esse vídeo não é para você. Pode passar aí para assistir outra coisa. Isso aqui, tem gente que fala, ah, quem não sabe fazer pipa? Mas ninguém nasceu sabendo fazer pipa. Um dia parou para aprender. Então esse vídeo, vídeo de pipa, todo dia se renova. Todo dia tem gente interessada em saber. Por que essa pipa precisa de rabiola, que é chamada de rabo, aqui no Pará? Porque elas são pipas pequenas. Então acho que sem a rabiola, sem o rabo ela fica girando no alto. Por que essa pipa precisa de rabo? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse nó aqui tem que apertar bem aqui, porque na hora que tiver dando a volta na fibra, esse aqui tem que apertar bem. Tem gente que fala, por que não põe fita aqui? Não põe fita porque a tala não é, a pipa não é grande, então não tem por que ela ficar deslizando aqui, ela não desliza. Então dá um furo aqui. Fura no outro lado. Aqui os quatro deles aqui. Vamos lá. Eu posso estar apertando bem. Eu posso estar apertando. 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 Valeu!